Por que você deve começar a pintar hoje? Você já fez alguma vez uma pergunta, não pintar mais? Por que eu devo ir à academia hoje? Por que eu devo fazer um trabalho hoje? Por que eu devo ir a uma faculdade hoje? Então, eu te faço essa pergunta. Por que eu devo pintar hoje? Eu vou começar a pintar hoje. E aí, você pode até me fazer essa pergunta. Por que? A pintura, ela traz um bem-estar mental e benefícios para a sua vida que você não tem nem ideia do que pode fazer em transformar a sua vida para uma outra situação de bem-estar, como você pode ser uma pessoa totalmente diferente. Exemplo, eu tenho um aluno que ele começou a pintar e eu não sabia que ele tinha uma diferença e ele me contando, aliás, ele não me falou, mas no momento de crise que ele teve ali, naquela situação, ele acabou me confessando que tinha gagueira. Então, ele não conseguia continuar as perguntas sem falar gaguejando. E ele falou para mim que ele sentia vergonha daquilo. Então, ele ficava muito nervoso e passava isso para o pincel e não conseguia pintar. O que eu trago desse exemplo para você, nesse momento, em relação a essa pergunta que eu fiz? Porque a pintura, ela traz um bem-estar na sua vida que você pode transmitir de um diferencial do que você começou. Se você tem algo que te atrapalha por algum motivo e você fazer a pintura, eu te falo com toda certeza e confiança que você vai mudar totalmente o seu jeito de ser e até mesmo de falar depois que você começar uma atividade com a pintura. Porque a pintura, ela é uma terapia. Querendo ou não, você está fazendo ali um trabalho de terapia. Porque você está trazendo algo para o seu cérebro. Primeiro, eu vou continuar aqui, no que eu comecei, para você entender o que aconteceu com ele. Falei para ele que ele poderia se acalmar, que ele poderia começar a concentrar na pintura, que ele não precisasse ficar ali preocupado comigo de ouvir ele gaguejando. E fui dando as opções para ele de como ele poderia melhorar naquela situação ali. E, conforme ele vindo às aulas, ele foi percebendo que ele foi diminuindo a gagueira. Por quê? Ele foi criando confiança na pintura e nele mesmo. Por que que isso aconteceu? Porque se ele fez algo de bom na vida dele, se ele fez algo de bom ali naquele momento, ele sentiu que ele poderia também ser bom consigo mesmo. Então, ele conseguiu desenvolver o que ele pode. O que ele pode? Escolher. Então, se ele escolheu continuar a pintar, ele escolheu que ele pode também parar de gaguejar. Para muitos é impossível isso, mas ele conseguiu. E ele relatou isso para mim. Que ao fazer o curso, que eu também dou curso, ao fazer a pintura, ele conseguiu diminuir mais a gagueira dele e conseguiu concentrar mais e ele pinta divinamente. Está pintando que ele mesmo nem ele acredita no final do resultado das pinturas dele. Esse bem-estar que trouxe para ele, ele vai levar para o resto da vida. Então, ele vai ver, no momento que ele estiver ali, numa situação muito ruim, de crise, alguma coisa, ele vai fazer o quê? Ele vai lá para a pintura para relaxar. Por que que eu estou falando em relação à pintura? Porque foi isso que transmitiu para ele, foi isso que trouxe para ele esse bem-estar, que fez com que ele parasse com essa situação que atrapalhava até mesmo a vida dele. Então, hoje ele está se sentindo melhor, conversa, não tem mais vergonha de falar com as pessoas, porque ele conseguiu confiança em algo e trouxe isso para a vida dele. Então, se no momento que ele está ali naquela situação, ele lembra que ele é bom em algo e continua naquele momento bom. Então, ele continua assim, eu sou bom nisso, então eu não vou fazer isso. É o que atrapalha a vida dele. Não vou dizer que ele foi curado da gagueira, não, mas que ele diminuiu, consideravelmente diminuiu. Então, ele consegue falar muito mais e muitas frases completas, sem gaguejar. Qual a outra coisa que a pintura pode trazer para a sua vida? Se você conhece Mal de Alzheimer, né? E conhece alguém na sua família que tem. E perguntar para ela se ela foi uma pessoa ativa, que gostava de trabalhar muito com as mãos, o que tem a ver? Às vezes as pessoas acham que as mãos não têm uma importância muito grande, mas tem. Por que que, quando os fisioterapeutas mandam as pessoas segurar uma bolinha e ficar apertando ali, para que ela comande energia, comandos para o cérebro, para que ela possa ficar em momento de atividade? Por que uma bolinha? Porque ela está colocando energia nas mãos dela, e se você fizer algo com as suas mãos, fizer um artesanato, fizer algo diferente, você está fazendo o quê? Colocando o seu cérebro em atividade. Mas se você é uma pessoa que está parada e não está fazendo nada, o seu cérebro está trabalhando? Não está. Então, se você é uma pessoa que está em constante atividade, seja o que for, pintura ou outras coisas que você está fazendo, você está colocando o seu cérebro em atividade. Então, isso serve para que você coloque uma prevenção futura. Então, você está prevenindo que algo possa acontecer na sua vida. Então, com a pintura, ela traz todos esses benefícios. Você vai ter um cérebro mais ativo, você vai ser uma pessoa mais calma, você vai ter uma concentração maior, você vai ser uma pessoa mais criativa, comunicativa, você vai ter tantos benefícios através da pintura, que você vai se perguntar no final, Por que eu não comecei hoje? Diferente do início, quando você perguntou por que eu vou começar na dúvida. E aí você termina com uma outra pergunta, mas perguntando para você mesma. Por que eu não comecei a pintar hoje? Então, a pintura, ela vai trazer muitas coisas boas para você. Não só também, como aprender a pintar coisas maravilhosas. Nesse vídeo que eu estou falando aqui, estou conversando com você sobre você pintar, o que você pode fazer. E você está vendo aí que está correndo um vídeo, que eu estou fazendo essa pintura. Essa pessoa é a minha nora. Eu estou pintando a foto dela. Estou retratando ela em uma imagem e em uma pintura. Por sinal, ela amou muito. Então, você pode fazer também alguém da sua família. Você pode fazer você mesmo. Você pode fazer um pet seu. Você pode fazer outras coisas. E eu tenho esse curso. E você pode aprender a fazer essa pintura aí dentro do meu curso, que você está vendo agora. Essa pintura, ela está passo a passo. E você vai aprender do começo ao fim. E vai saber sobre cores, sobre tintas, sobre pincéis. E vai entender o quanto que é bom fazer uma pintura. E entender o porquê você está fazendo aquela pintura. Porque uma coisa é você pintar, e acabar. A outra é você pintar e entender o porquê você fez. Então, se você tem interesse de aprender algo diferente, aprender a ter um curso, ter uma pintura, um diferencial na sua vida, e aprender alguma coisa, tenha um curso que você pode aprender a fazer várias outras pinturas, não só essa, como as outras também. E se você gostou dessa pintura, e quer fazer um curso desse, aprender a pintar desse jeito, aprender a pintar lindas imagens, você pode acessar o link aqui embaixo, que tem o meu curso aqui, e adquirir para você. É um curso vitalício, e você vai aprender muito mais sobre a pintura, e outras coisas também. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilha, acione o sininho, dá o seu like, e até o próximo vídeo. Espero você lá.